Sofrido demais, intenso demais, Brasil esbarra na Bélgica e dá adeus ao Hexa. E o que consola é que ninguém vai alcançar as nossas cinco estrelas. O único bem é ter gente, o único bem é ter gente. De conselheiro tutelar a abusador, polícia prende homem que violentava as enteadas. Não dá pra brincar, crianças precisam tomar a vacina contra a poliomielite. Dessa forma, e só dessa forma, nós temos a nossa população de crianças protegidas da poliomielite. Capricho com as mãos, a capital concentra profissionais que ganham a vida com o artesanato. O utilismo, ele é prática, paciência e intuição. O SBT Paraná começa agora. Olá, boa noite. A polícia tenta prender, na cidade histórica da Lapa, o responsável pelo incêndio que destruiu grande parte da estrutura da capela São Carlos Borromeu. Essas imagens foram enviadas pelo Antônio Carlos Tonon, que é um dos voluntários da capela. Ele acredita que o fogo foi um ato criminoso e que estaria ligado a algum tipo de ritual, já que o sacrário foi invadido e o cálice roubado. A capela São Carlos Borromeu é uma cópia fiel de outra capela que existe na Itália, com pinturas barrocas feitas há aproximadamente 80 anos. O suspeito pelo crime ainda não foi encontrado pela polícia. A cesta básica de Curitiba foi a terceira que mais subiu no mês passado. E o grande vilão foi o leite, com alta de 18%. Como o leite está caro, o litro custa em média R$ 4. Isso é culpa de... Paralisação, que teve um impacto significativo no setor, onde você não conseguia escoar a produção. E além disso, ainda a gente está no período de inverno, que normalmente a produção, a oferta acaba sendo menor do que normalmente é. Neste mês de junho foi assim. A inflação, que é aquele índice que mede o quanto subiu o preço das coisas, subiu um pouquinho mais de 1%. O preço da cesta básica aqui em Curitiba subiu quase 4%. Tem alguns itens em especial, como a carne, que passou dos 6%, e o leite, que chegou a incríveis 18%. E enquanto isso, no mesmo mês, o seu salário não subiu. Antes eu comprava duas caixas fechadas, assim, né? Com 20, agora não dá mais. A gente vai comendo menos, né? A cesta básica acompanhou a inflação mais alta em 23 anos no mês de junho. Uma família precisa de mais de R$ 1.200 só para comer o básico. Ajudam as tarifas de água e luz mais caras. Assim, o carrinho vai ficando vazio ao se gastar mais para comprar menos. Um ex-conselheiro tutelar de Autônia, no noroeste do estado, é suspeito de abusar de duas enteadas, uma de 15 e outra de 17 anos. Ele e a mãe das adolescentes foram presos. A denúncia foi feita pela adolescente de 17 anos. Ela tomou coragem depois de assistir a uma palestra na escola sobre violência sexual. Ela, que era abusada junto com a irmã, desde os 8 anos. Encorajadas por amigos, procuraram o conselho que tomou as providências de chegar até o conhecimento da polícia. De acordo com a polícia, a mãe das meninas sabia dos abusos desde 2010 e não tomou nenhuma atitude. Os indícios é de que ela se omitiu e, com essa omissão, permitiu que as filhas continuassem nesse tormento por mais 8 anos. As adolescentes fizeram exames, mas o resultado ainda não foi divulgado. Elas foram levadas para a casa de familiares. Um homem morreu esmagado pelo próprio carro em Londrina. Paulo Takahashi, de 63 anos, tinha o hábito de deixar o carro funcionando antes de sair pela manhã. Mas hoje, aparentemente, ele não engatou o freio de mão do veículo e acabou sendo prensado. Também em Londrina, bandidos assaltaram uma empresa e levaram o cofre com mais de 200 mil reais. Dois homens armados renderam uma funcionária no final do expediente. Eles usaram o carro da mulher para levar o cofre, que pesa mais de 100 quilos. O veículo foi abandonado em seguida e, até agora, ninguém foi preso. Uma motociclista de 42 anos ficou gravemente ferida depois de furar a preferencial em Ponta Grossa. Ela voou por cima do carro. A motorista do veículo sai com o filho de 3 anos e depois presta atendimento à vítima. Claudinete Tênis foi encaminhada em estado grave para o hospital. A motorista do carro e a criança não se feriram. O Paraná tem agora um serviço de telefonia móvel oferecido pelos Correios. O lançamento oficial aconteceu hoje em Curitiba. Já são cerca de 169 mil chips comercializados em 17 estados em que o Correios oferece. A parceria é com a EUTV, prestadora de serviço móvel pessoal, autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel. É um serviço de preço justo, com a qualidade que outras operadoras não têm, com o atendimento que outras operadoras não têm, com uma cobertura que outras operadoras não têm. O Paraná divide com o estado de São Paulo a liderança de vendas do chip. A partir de agosto, quem compra o chip também ganha o cartão de crédito e débito. Vai poder pagar conta, receber salário, mandar dinheiro para a gente fora da sua localidade. É só ter um chip amarelinho do outro lado. O chip tem cobertura nacional e pode ser adquirido nas agências dos Correios. É uma coisa muito boa para o povo. Toda vez que você oferece alguma coisa muito boa para o povo, uma marca como a dos Correios, a gente tem que acreditar e entrar nessa. A expectativa é de que o serviço chegue no Brasil inteiro até o final deste ano. No site correioscelular.com.br você encontra mais informações. A seleção brasileira, hein gente, tentou, né, até o último minuto, mas não deu. A Bélgica levou a melhor, mesmo com toda a fé da nossa torcida. Em Curitiba, alguns bares ficaram tão cheios que havia gente nas calçadas e até na rua. A torcida preencheu todos os metros quadrados dessa esquina do bairro Batel para acompanhar o jogo do Telão. E se surpreendeu com os 2x0 para a Bélgica. Olha, intervalo de jogo, está 2x0 para a Bélgica, mas o pessoal não baixou a bola aqui não, está na expectativa. Acredito que o Brasil vai virar o jogo. Dá para virar ou não dá, Maurício? 3x2 o jogo hoje, 3x2 no final. Será que agora vai? Vai, Brasil! Vai! Quando tudo parecia perdido, um banho de esperança. É nós, vamos ao Brasil! Bom! Bom, fim de papo, o Brasil até que tentou, mas não conseguiu. A gente está fora da Copa, mas pelo menos a Argentina e a Alemanha também estão. E o que consola é que ninguém vai alcançar as nossas 5 estrelas. O único penta é a gente. O único penta aqui, ó. Isso aí, gente. Olha, e vamos ver agora como foi essa sexta-feira terrível, né? Para quem acompanhou mais uma eliminação do Brasil em Copa do Mundo. Em Foz do Iguaçu, bares lotados, torcedores apreensivos e aflitos acompanhavam atentos o jogo com a Bélgica. Depois da derrota, nada de comemoração, mas a turma decidiu, pelo menos, manter o happy hour. Em Ponta Grossa, ruas vazias e bares lotados. Assim que o jogo terminou, foi aquela ressaca. Em Maringá, sem vitória brasileira, o jeito também foi aproveitar o calorzinho do fim de tarde para substituir a festa que não aconteceu. Na área central de Londrina, o anfiteatro deste parque ficou pintado pelo verde e amarelo da torcida. Teve até quem fez churrasco. Quem ficou feliz mesmo foi essa professora belga, surpresa com o resultado. O país todo está em alerta, viu, para um possível surto de poliomielite e a baixa adesão à vacinação das crianças contribui para o retorno da doença que causa a paralisia. No Paraná, oito cidades estão em estado de atenção. O Cláudio trabalha em uma loja de pneus e é paratleta. Ele carrega no corpo as sequelas da poliomielite. Então, isso começou com seis meses, febre alta, febre alta, febre alta. A minha mãe achava que era uma coisa simples, uma febrezinha. Graças a tratamentos intensos, aos 10 anos ele recuperou quase todos os movimentos, menos o da perna esquerda. Ele contraiu a doença na década de 70. Em 1990, a polio foi considerada erradicada no Brasil. Agora, quase 30 anos depois, a preocupação volta. Nessa semana, o Ministério da Saúde emitiu um alerta. É que mais de 300 cidades brasileiras não cumpriram a meta de 95% da vacinação. Nesses locais, menos de 50% das crianças foram imunizadas. Oito municípios ficam aqui no Paraná. Sete deles somente nos campos gerais. Aparecem na lista Carambeí, Castro, Piraí do Sul, Ivaí, Cengés, Porto Amazonas e Ipiranga. Além de Campo do Tenente, no sul do estado. E pais, atenção, viu? Muitas unidades de saúde estão sem as doses para os reforços. É preciso procurar os postinhos com frequência e não desistir de imunizar completamente as crianças. Esse médico explica que o vírus da doença ainda circula em países em que a vacinação é baixa. Isso porque a poliomielite é altamente transmissível. Esse vírus é transmitido pelas gotículas de saliva, pelas fezes, pela urina, pelo contato interpessoal. O vírus da poliomielite tem uma tendência a lesar o sistema nervoso. Por isso é que provoca essas paralisias. A vacina deve ser tomada aos 2, 4 e 6 meses por meio de injeções. Depois, tem mais dois reforços, as famosas gotinhas. Primeiro aos 15 meses e depois entre 4 e 6 anos. Dessa forma, e só dessa forma, nós temos a nossa população de crianças protegidas da poliomielite. E depois do intervalo, a gente conversa com o comentarista Guilherme de Paula para tentar entender a eliminação do Brasil da Copa da Rússia. Até já! Estamos de volta com o SBT Paraná para continuar falando da eliminação da seleção brasileira. O nosso comentarista Guilherme de Paula está aqui no estúdio. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Thaís. Tudo bem? Tudo certo. Mais ou menos, né? Mais ou menos, né? Não segue a vida. Vamos ser verdadeiros aqui. O coração está doendo hoje, né? Está difícil, está difícil. Mas vamos lá. O que houve com o Brasil, na tua opinião, hein? Thaís, eu gosto de comparar a situação de hoje com a de 4 anos atrás, quando em 2014 a seleção brasileira teve o maior vexame da sua história, um 7x1 muito pesado, que ali exigia muita reflexão sobre até a estrutura do nosso futebol. Nosso futebol continua ainda com muitos problemas. Mas a derrota de hoje, ela não está nesse contexto. Ela é muito mais específica. Algo mesmo do jogo, de ter enfrentado um bom adversário, um adversário qualificado. Até porque a gente teve muita chance de gol, né? Foi o jogo lá e cá, né? Essa Copa do Mundo não tem tido essa característica. Muito mais uma Copa das Defesas muito fortes. E esse jogo não. Foi o oposto. Ataques de lá e cá. Só que a seleção brasileira não teve o brilho nem com o Neymar e nem com o Filipe Coutinho, que até deu o passo para o gol, mas não foi o mesmo jogador das primeiras rodadas. O que dizer do goleiro da Bélgica, que é um gigante, né, gente? O cara tem praticamente 2 metros de altura e, além de tudo, é muito bom também. É ótimo, né? É importante você falar, Thaís, porque dá um gancho para a gente falar do adversário também. A equipe da Bélgica é uma seleção com jogadores top do futebol mundial. E o Courtois, o goleiro que você está falando, está entre eles. É um goleiro do Chelsea, que já jogou na Espanha. E é um cara protagonista. E hoje foi de novo. Com pelo menos 9 defesas, fez a diferença. E o que esperar aí para o Tite e toda essa nossa geração de jogadores agora, Guilherme? Não é estar arrasado. Bem diferente de 2014, quando a Lipe merecia uma grande revolução até. Agora não. O Tite deixa um bom legado, uma boa equipe, que pode ser comandada e guiada pelos dois jogadores principais, Coutinho e Neymar. Tá legal, Guilherme. Obrigada pela tua participação aqui com a gente. Boa noite, Thaís. Boa noite. Tchau, tchau. E amanhã é dia de negócios da terra aqui na Rede Massa. A Elisa Rossato traz os destaques para a gente. Olá, tudo bem? O clima afetou a safra de grãos e nós vamos mostrar como os produtores tentam contornar as perdas. Tem também a diversificação de culturas com o girassol, de ageração de renda com artesanato e fibras naturais. Conheça as atividades que tiram os animais do zoo da rotina e aprenda a preparar a pamonha com queijo e calabresa. A gente espera por você. O Negócios da Terra vai ao ar em Curitiba e região às 8 horas da manhã e nas outras cidades do estado às 8 e meia. Atenção você aí que mora na região de Curitiba. Olha, de sábado até segunda teremos dias bem diferentes. Amanhã o tempo seco ainda se mantém com máxima de 25 graus e nada de chuva. No domingo o tempo já vira, vem chuva sim, 80% de chance de pancadas de chuva, principalmente durante a tarde e a noite. E o termômetro não passa dos 24 graus. Agora dá uma espiada na segunda-feira. Prepare-se porque vem frio, temperatura cai em média em 10 graus e a máxima não passa dos 15 em Curitiba e com chuva arada. Pelo interior do estado, o sábado será ensolarado. Em Maringá e Londrina as máximas batem os 29 graus amanhã e nada de chuva. O tempo seco se mantém nos Campos Gerais e indo para Foz do Iguaçu e o Moarama, o fim de semana também será de calor com máximas de 28 graus. E depois do intervalo, as opções culturais para o fim de semana, tem teatro, música e feira de artesanato. Eu volto em instantes. A feira do Largo da Ordem, que acontece todos os domingos no centro de Curitiba, comprova. A capital do Paraná tem tradição no artesanato. O pontilhismo é uma arte aborígene pré-histórica, que esta artesã aprendeu pesquisando por conta própria. Ela ainda exerce o magistério numa escola estadual e usa o tempo de sobra, criando principalmente mandalas de vários tamanhos, vendidas por até 380 reais. Os enfeites de geladeira e chaveiros custam 10 e 12 reais. Tinsia conta que a combinação de cores e formas faz toda a diferença. O pontilhismo é prática, paciência e intuição. A gente precisa fazer atividade sem pressa. Quanto mais você faz, mais bonito ele vai ficar, mais perfeito vão ficar os pontinhos. E a intuição tem a ver muito com o momento que você está passando, a escolha das cores, a combinação das cores tem muito a ver com a questão da intuição também. E para se destacar no artesanato, também é importante ficar de olho no que o consumidor gosta. Neste ateliê em Santa Felicidade, as sócias Patrícia e Gisele se dedicam apenas ao artesanato. Tem de quadro a porta-chaves e enfeites variados, feitos com muito capricho e carinho. Boa parte do trabalho envolve o conceito de sustentabilidade, ou seja, os materiais são reaproveitados, como no caso da madeira de demolição, que recebe um tratamento especial. Uma das peças mais chamativas é a antiga porta, transformada num espelho estiloso. Tanta originalidade conquista até o público masculino. O homem gosta da coisa da demolição. As mulheres gostam também, lógico, mas as mulheres são mais aquelas coisinhas bonitinhas, mais úteis para casa. Os homens gostam da demolição em umas placas bacanas, para colocar na oficina de casa, colocar na churrasqueira. Isso proporcionou esse crescimento da madeira de demolição. As casinhas, todo mundo adora, e são casinhas de passarinho que você pode deixar no tempo, pode colocar externamente em casa. Então não tem como não agradar. E se você quiser conhecer um pouco mais do trabalho delas e de outros artesãos, eles vão estar reunidos amanhã e domingo na Sociedade Morganal, aqui em Curitiba. E agora o Luciano Piquete traz mais uma opção para a gente aqui para o fim de semana, em Santa Felicidade, não é, Luciano? Boa noite. Boa noite, Thaís. Boa noite para todo mundo. A gente já lamentou o ex aí com o pessoal, como vocês viram na reportagem agora há pouco. Estamos agora na festa do frango da polenta e do vinho em Santa Felicidade. Thaís, dá uma olhada aqui em cima do balcão. Só para fazer água na boca de vocês aí em casa, olha só, risoto, frango, polenta, macarrão. Marcilene, minha filha, quantos quilos de frango de polenta vão sair desses três dias de festa? Boa noite. Boa noite, são seis mil quilos de polenta, seis mil quilos de frango, quatro mil de risoto e quatro de macarrão. Menina, e quantos voluntários para a conta disso tudo? Olha, na cozinha principal são 60 pessoas e no geral nós temos uma média de 300 a 350 pessoas. Dá uma olhada só, a quantidade de pessoas lá atrás para mexer essa cozinha. E aqui do lado, se o Everaldo puder virar para cá e me acompanhar, olha só a fila. O pessoal está aqui para levar para casa, para comer aqui a polenta, o frango, o risoto e o macarrão. A festa começou hoje, hoje vai até às dez da noite. Então você que está em casa, dá tempo de vir ainda para o Bosse São Cristóvão aqui em Santa Felicidade, até às dez da noite. Amanhã, das dez da manhã às dez da noite. E no domingo, das nove da manhã até às cinco horas da tarde. O ingresso é cinco reais e tudo que for arrecadado aqui vai para obras sociais da paróquia São José e também para a restauração da Igreja Matriz de São José. Então venha e aproveite essa festa que é tradicional aqui de Santa Felicidade. Thaís. Obrigada, Luciane. E confira agora outras atrações para o fim de semana. Na Caixa Cultural aqui em Curitiba está em cartaz a peça O Delírio do Verbo, com Jonas Bloch. Tem sessões de hoje até domingo com ingressos a partir de cinco reais. Com menos de dois anos, as primeiras folhas da árvore já estavam empurrando o teto do purão. A cantora Dani Nascimento lança o seu primeiro disco, Toca o Telefone, amanhã no Sesc da Esquina. Eu sou Dani Nascimento e gostaria de convidar vocês para o lançamento do meu álbum, Toca o Telefone, no dia 7 de julho, às 20 horas, no Teatro do Sesc da Esquina. Dani é mineira, mas vive em Curitiba há 18 anos. Os ingressos custam 20 e 40 reais, mais taxas. No bairro mais italiano da capital, em Santa Felicidade, já começou o primeiro festival árabe de Curitiba. Os ingressos custam de 45 a 95 reais e podem ser comprados no local mesmo. Restaurante Dom Antônio, Avenida Manuel Ribas, número 6.121. O SBT Paraná vai ficando por aqui. Tem um ótimo final de semana. Eu saio de férias por alguns dias e quem me substitui, quem fica aí com você, é o Lucia Piquete, tá bom? Nos vemos novamente no fim do mês. Até lá! Tchau! 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 Tchau!